Hoje o Mimoso Online está na comunidade Termópilas, onde moradores se reuniram para fazer um trabalho em conjunto, para poder, segundo eles, melhorar as condições das estradas. E agora nós estamos aqui com o morador e agricultor Marcos Antônio, ele vai contar para a gente quais são os principais problemas dessa estrada e por que vocês resolveram fazer isso. Os moradores cansados de ir à prefeitura reclamar, pedir que fosse feito limpeza das estradas, cuidar da estrada, porque praticamente está ficando impossível. No local, esse aqui já não tem como você passar praticamente com um carro, moto fica difícil. Então, várias vezes foi pedido, mas ninguém atendeu, resolveram hoje se reunir e fazer essa limpeza. Eu tenho mais de oito pessoas trabalhando, para ver se ameniza pelo menos o problema. Não é o serviço que deveria ser feito, mas pelo menos vai amenizar o problema deles, é o transporte. E Marcos Antônio, esse serviço começou que horas e pretende ser finalizado em que horário? Começou em torno das sete da manhã, agora terminar só quando terminar o serviço, pelo menos até a Termópolis, né? E o local bem difícil é essa subida aqui. Então, enquanto não terminar, eles talvez voltem amanhã para terminar. É o Mimoso Online, no quadro Você, Repórter. E o Mimoso Online, no quadro Você, Repórter, Vamos lá.